Bom, bom dia, tarde e noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Antes de começar o vídeo, não sei se eu vou ter que cair fora por causa do carteiro, né, que falou que ia entregar o negocinho que eu comprei. Meu gato quebrou. Então, talvez eu pare o vídeo no meio, saia lá e deixe gravando aqui à toa por um tempinho, tá? Então, disclaimer, já outra coisa também que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, além de fazer o vídeo, eu tô vendo um negócio que é importante, ou relativamente importante. Então eu dou uns lápis também, tá? De todo modo, o videozinho aqui de AFD fica sem debate, de anime de domingo, e o anime da vez é, mais uma vez, Hebekeufonium, é o terceiro filme, e agora o nome do filme é Shikai no Finale, né? Em inglês ficaria como Nossa Promessa, War Promise, a band New Day, o novo dia da banda, alguma coisa do gênero, né? Novo dia da band, brand, 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 não é banda, é brand. Peraí, o que é brand? Calma, brand é importante. É, vamos ver, brand, acho que é marca, né? Eu vou traduzir aqui no Google que eu fiquei curioso. É, eu li banda, cara, nossa, é brand, tem um... Fazer português, espanhol, marca mesmo. Um novo dia da marca. Estranho, o novo dia da marca. Uma nova marca, um novo dia... Enfim, deixa quieto. Vou gravar a tela pra vocês verem aqui, ó. Eu tô trolando a mim mesmo aqui, ó. Esse brand aqui. A brand. A marca New Day. Uma nova marca no novo dia. Uma coisa do gênero, um novo percurso de um novo dia. Acho que é como o percurso fica melhor, né? A brand New Day. Um brilhante novo dia, talvez. A brand possa ser usado como a... Ah, não sei. Isso do modo. Ignora essa parte aí. É, peraí. Errei. Errei. Nossa, tô muito ruim de chute ultimamente, pelo amor de Deus. Voltando agora. Então, esse filme aqui, ele, ao contrário do que eu imaginei, porque eu era um... Bom, leio. Vacilão. Vacilei. Tipo, vacilei mesmo. Eu pensei que o terceiro filme adaptasse alguma parte do anime, mas aí, depois que o outro filme terminou a segunda temporada do anime, e o primeiro, a primeira temporada, o que diabos o terceiro filme adaptaria? Uma coisa que não foi adaptada, né? Então, temos aqui mais um trecho da novel, né? A novel do Hibickelfonium. Esse filme aqui foi lançado em 2019, né? O anterior foi lançado, o filme, né? Temporada, eu não tenho certeza. Vamos ver o filme. Dá pra ver a temporada também, pra ver quanto tempo demorou de uma coisa pra outra, né? Só por curiosidade. Então, o anime de três episódios acabou em 2016. Finzinho em 2016 mesmo. Bem no finzinho. Última temporada de 2016. O filme que adaptou a segunda parte, que eu tava falando, foi em 2017. Eu sei que demora dois anos, mais ou menos, setembro. Setembro até... Setembro até quando? Abril? É, um pouco menos de dois anos depois, temos o terceiro filme. Do... Da remake. Lembrando que o anime tinha acabado antes ainda, né? Espera um pouquinho aí. Já deu o que eu tinha que fazer aqui, já. Acho que já. Não salvou? Tá me tirando. Cara, eu odeio esse negócio, ele não salva. Fica vendo duas vezes essa bodega aqui, né? Ilustrante. Vamos lá, vai. Salva da próxima vez, ô filho da mãe. Fica do zero. Então, voltando. Aí, esse esquema aí de... Do terceiro filme, ele é um pouquinho depois, então, um ano e meio, mais ou menos, depois do segundo filme. Ele continua adaptando o que o outro filme tinha parado, né? Então, teve ali a formatura da Asuka, a formatura da Presidente, que eu esqueci o nome. A formatura dos veteranos, em geral, né? Que é muito importante, aliás. Tinha os veteranos, assim, muito habilidosos em instrumentos pontuais. Incluindo aquela que tocava... Qual é o nome do instrumento? Não vou lembrar agora. Aquele instrumento mó legal, que tinha uma flautista, que era a flautista do filme do Liz Aoi. Isto Aoi, alguma coisa assim. Tinha a que tocava o Boé. O Boé. O Boé era central, porque o Obeli matou a segunda temporada no sentido de apresentação. Porque a música que escolheram pra terminar a segunda temporada, ou a apresentação delas no grande evento lá, era uma música que o Oboé reinava, reinava muito. E é por isso que tem um outro filme paralelo também, junto à própria obra, né? O filme que trabalha com as personagens que tocam os instrumentos específicos daquela peça, né? Que é a flautista e a Oboé, que fazem o dilema ali do passarinho e tal. Quem não lembra direito a história, se quiser, vejam o filme ali do Liz, alguma coisa. Que coisa que sim. Vou pegar o nome do filme, pelo menos, né? Sou muito idiota, cara. Liz Toaoi Tori. Então é esse filme aqui, tá? Eu já fiz review, mas faz tanto tempo que eu vi, cara. Aí temos aqui a Tuka, que toca o Boé, que é a Missore. E temos a Nozomi, que toca a flauta. Coloca a transversal, né? Então, essas aqui que protagonizam o filme. É um filme muito bom, cara. Esse filme aqui é, acho que o melhor de todos que lançaram. Esse e o dois são os melhores. O dois é muito bom. E esse aqui é muito bom. O dois é o anterior. Esse aqui é o três que eu vou fazer review agora, que eu tô pipocando aqui, enquanto eu falo com vocês. Nesse terceiro filme, temos então a introdução do segundo ano colegial da Kumiko. Da... Eina. Do Switch. E da Safiri. E da outra que ficou piscanteio, a Hazuki. E aqui temos elas como segundanistas. E quem vira presidente é a Yuko, tá? A Yuko vira presidente do clube. E tem o suporte da Natsuki. A Natsuki vira vice-presidente e a Yuko a presidente. Lembrando que a Natsuki toca o eufônio e a Yuko, se não me engano, trompete. Né? Oh, lasqueira. Acabando a bateria já? Caraca, mano. Já foi a bateria. Enfim. Voltando aqui. Desculpa, eu tô fazendo duas coisas mesmo. E a Hazuki e a Safiri ficam muito pra escanteio nesse momento novamente, né? A Hazuki, porque ela ainda tá no segundo ano, ela não toca direito a trompa. A trompa? A principalmente é a trompa, né? Bem grande, é a trompa. Ela ainda não consegue dominar 100%. Ela não consegue participar do concurso. Então, ela fica bastante pra escanteio. E a Safiri treina um Kohai. Esse Kohai, se não me engano, chama-se Mamoru. Ele tem uma treta com o nome dele que ele não gosta. Ele é um moleque meio irritadiço, algumas coisas. Mas ele é habilidoso pra cacete. E ele toca lá o... Violoncelo? É violoncelo? Chama de violoncelo mesmo sem estar com a corda? Ou chama de baixo? Ou baixo e violoncelo, tá? Porque ela às vezes toca delilhado, às vezes ela toca com a corda, né? Tá violoncelo mesmo. E baixo também ao mesmo tempo. É um ambíguo, né? Duplo nome. E aí ela pega um discípulo e um discípulo bacaninha, que tá ali no primeiro ano e tal. E ela vai treinando ele. Ele é habilidoso pra caramba. E vai em frente. Por sua vez, nas trompas, Tem algumas personagens que entram, que não tão aqui no chart, infelizmente. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no... Na imagem, se tem alguma delas, né? Porque a açúcar vem pra matar o pau aqui, né? Ela destrói com o anime. Ela sempre que ela aparece, rouba a cena. Mas tem algumas personagens, como essa aqui, que toca... Ela toca o fone também. Ela é o fonista. E ela é caloura. E o nome dela é extremamente importante. Eu tenho que ver o nome dela. Porque ela é a personagem que tem muito destaque nessa temporada e não tá aqui. Que tristeza. Enfim, essa personagem que eu coloquei aqui... Cadê a personagem? Me perdi agora. Ô diabo, cadê? Aqui. Essa personagenzinha aqui, de cabelo curto e lacinho vermelho, Ela é uma personagem central, tá? Porque ela é uma personagem um tanto quanto irritante. Eu, particularmente, sinto que essa menina é meio nojenta. Eu não consigo gostar dela, tá ligado? É uma pessoa... Ai, o que eu não posso dizer? Ela é desagradável. Eu acho ela uma menina muito desagradável, tá ligado? Mas é uma desagradável com... Ela tem redenção, tudo bem. Aí tem o esquema de explicar porque ela é desagradável. Mas eu acho ela uma pessoa muito desagradável mesmo, tá? E ela é central nessa temporada porque ela é uma primeiranista que meio que guia um dos conflitos mais importantes, que é o conflito de transição, né? De habilidade. O que é transição de habilidade? É os segundanistas ou terceiranistas têm menos habilidade ou talvez não sejam, assim, muito acima dos primeiranistas. Os primeiranistas são mais hábeis até do que eles. E ela é hábil pra cacete. Ela toca o fônio. Ela toca até melhor que a Kumiko. Ela toca melhor que a Hazuki. E a Hazuki tá no terceiro ano. A Natsuki, na verdade. A Natsuki. A Natsuki tá no terceiro ano. E aí ela toca ali o fônio e tal, mas ela não toca tão bem. E essa menina, que eu não lembro o nome especificamente, ela quer automaticamente perder. Né? Ela vai fazer ali a... Quando você vai fazer a... Qual é o nome? Quando você toca pro professor, no caso o Noburo, né? Toca pro Takisensei e ele faz... Qual é o nome? Cacete, esqueci. Aí você pode ou não ser passado pra tocar na banda. São 55 lugares na banda como um todo. E tem mais membros no clube do que lugares. E lembrando também que tem membros que não tem habilidade pra tocar. Então não dá pra eles irem junto. E eles atrapalhariam, né? Mas... Tem esse esquema aí que eu não lembro o nome agora. A audição. A audição, lembrei. A audição dos instrumentos. E ela tenta boicotar a si mesma. Porque ela é boa. Pra que a... Hazuki. Hazuki. Não, Hazuki. Natsuki. Natsuki. A Natsuki não fique pra trás. E não fique abandonada, já que ela é terceira anista. E como terceira anista, ela, obviamente, é a última vez dela pra tocar no festival, né? No... Na possível entrada nas nacionais, né? Por outro lado, tem o Switch se declarando pra Kumiko. De verdade, assim. Eles quase fazem um casal. Só não fazem um casal porque a Kumiko é madura o suficiente pra entender que ela não serve pra relacionamento. E ela não consegue ser multifacetada em relacionamento ao ponto de dar conta do... De ficar com ele e ir à banda, à escola e tal. E ela pede tempo. Não, se você gostar de mim, continuar gostando de mim. Depois que tudo acabar, depois do terceiro ano, a gente se declara de novo um pro outro. Ela quer ficar com ele, ela gosta dele também. E o Switch, ele tem uma entrada maior agora, porque ele tá finalmente sendo trabalhado um pouco, né? Ele troca o trombone, né? E ele também tem uma pegada que ele tem uma Kohai, que é do primeiro ano, que toca trombone com ele. Vai ensinando ela e ela gosta muito dele e meio que gosta de verdade, tá ligado? E aí ele começa meio que a quase ser convencido a... Enfim, só que ele acaba não indo, né? Acaba não ficando com ela nem nada. Mas poderia, sabe? Porque ela gosta dele mesmo, tá dando em cima dele. Só que aí tem o ponto que é um filme de uma hora e 41 minutos. E o filme, ele é curto demais. Esse filme tem um defeito grave. Que ele conta história demais e abre arcos demais, ou digamos, pontas, que ele não consegue dar conta. Ou ele simplesmente abandona, ou ele simplesmente atropela e joga pra resolução. É meio que um misto entre abandona e resolução meio que imediata, porque ele tem coisas demais pra acontecer. E é muita... Ele tem que focar. Ele foca onde? Ele foca na... Naquela... Eufonista. E ele foca nos primeiranistas que entraram, que também não estão aqui, infelizmente. Eu não sei o nome deles, que são extremamente importantes. E eles são frágeis. A... A... Arena? É Arena, né? Arena. A Arena, ela vira... Não, não, não. Tô confundindo. Tô confundindo com outra... Outra treta. Tô confundindo com a terceira temporada. Que eu vi o episódio ontem. Quase que eu tô falando da terceira temporada. Não, isso aí é outro rolé. Arena não. Esquece Arena. Aí tem o esquema aqui, então, da Kumiko... E os novos... Cara, eu esqueci o filme. Pera aí. Eu tô confundindo com o episódio que eu vi ontem, que é da terceira temporada. Que vacilo. Eu vou pegar aqui pra dar uma olhada no filme de backstage aqui. Vocês tão até vendo onde tá o meu anime aqui, né? É... Tá, eu tô... Coisando aqui meu HD pra vocês. Mostrando tudo. Tá. Cara, que vacilo. Vacilei, 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 vacilei. Foi mal, hein? Esse é o 1. Esse é o 3. Não. Ah, deu o 3. É, o 3 tá aqui. Chikai. Cara, deu um branco aqui porque eu misturei com o anime que eu vi ontem. Tá, vamos lá comigo. Vai. Tem a Natsuki aqui. Tá comigo. A banda. Os novos integrantes primeirianistas. São bem introduzidos, na verdade. Não tem nada, nenhuma grande treta. Ah, tem algumas tretas, sim. Tá, eu tô confundindo que eu misturei o filme com a terceira temporada. Foi mal. Eu vi o episódio da terceira temporada ontem e acabei bagunçando. Essa aqui é a que toca Tom. Tuba. Tuba, alguma coisa assim? E essa aqui é a amiga dela. Ela toca muito melhor do que ela. Essa aqui é a iniciante. Ela tem... Ela é antissocial pra caramba, essa personagem. Aí tem todo um conflito dela ser antissocial. E ela meio que quase sai da banda porque ela não consegue se enturmar e umas coisas assim. Essa aqui, por sua vez, é muito gente boa. Muito Genki Gear. E tá ali com a Hazuki. Aí a Hazuki, que era aquela tubista antigona, tá no segundo ano agora, perde a vaga pra ela. Tá, ela rouba a vaga dela e ela toca com o casal. O casal são... Não vou lembrar o nome deles agora. Espera um momento aí que eu tô fazendo duas coisas ao meu tempo. Falei pra vocês. Certo, nada importante. Aí o casal lá que tá no terceiro ano agora, que eu não lembro o nome. Tocam tuba também junto com eles. Aí tem esses esquemas aí. Dessa personagem que é alto e tal. Você toca tuba, que toca muito bem. Tem os conflitos dela com essa... Com esse sentimento, né? De superioridade. Ao mesmo tempo de abandono. E ela é antissocial pra caramba. Mas ela começa a se aceitar. Ela começa a parar de explodir. E ela... A Kumiko dá um jeito nela. Ajuda ela a superar as próprias manias complicadas dela, por assim dizer. Né? Mas esse filme aqui, ele realmente se destaca bastante com essa personagem. Caraca. Na arena. Aí, aqui o casalzinho de tuba. Tocam tuba. E o conflito deles no esquema de tocar na banda marcial enquanto eles marcham, né? Mas essa personagem aqui que toca o trompete, que eu não sei o nome. Ela realmente é a vilã da história e ao mesmo tempo o grande conflito da história. Aquela que é a razão da história andar, né? E aqui tem o esquema dela que tretou com a amiguinha lá e tal. Xingou a galera. Não queria tocar na marcha. Depois acabam começando ela a tocar. E vai em frente. É bonitinho e tal. E tal e tal. Essa aqui é uma senpai que ficou doente e dá dó. Ela é uma senpai do terceiro ano já. Ela tá com a garganta arrebentada. E ela tem que abandonar a competição. Porque ela vai pro backstage. Ela fica como suporte. Ela não tá mais dentro dos instrumentos, né? Ela sai fora. E é meio triste, né? Porque acho que ela toca também trompete, se eu não me engano. Mas é meio triste. Porque ela é uma veterana e tal. E tem a Kumiko conversando com ela e tal. Esse aqui é o Mamoru, que é o discípulo da Safire. Né? Da Safira. Safire. Amidori. O nome dela é Amidori. É, de todo modo, ele é legalzinho. Ele é interessantezinho. E daí os conflitos centrais. Essa é a personagem alta aqui. É, esse molequinha aqui que vocês viram antes, que era do violoncelo. Aquela trompetista, é, Kohai, que eu não gosto dela muito, né? Que eu falei que ela é desagradável. É, o conflito da veterana. Principalmente em abandonar a banda. Que é mó triste, na verdade. É bem chato. A paixão romântica da Kumiko e o Switch, que é a central também. Porque eles vão lá. É, a Kumiko dá uma fuga. Depois, aquela, ele declara isso pra ela. A Reina. Tá muito interessante. Ela tá muito sólida aqui. Ela fala umas coisas bem importantes, como o futuro dela, a motivação dela. Com o Taki-sensei também, os esquemas dela, é, desenvolvendo as coisas ali. Essa é a personagem, realmente, eu fico puto com a Lotebidero, cara. Ela não é ruim, mas ela tem uma espécie de personalidade e um modo de lidar com a situação que eu acho extremamente desagradável. Eu acho uma pessoa desagradável. Eu acho ela bastante nebulosa. E a Kumiko, ela vai amadurecendo muito depois da Asuka ter saído, depois dela ter se formado. Só um momento aí. Ih, cacete, ri. E depois que a Asuka vai amadurecendo, quer dizer, a Asuka não. A Kumiko vai amadurecendo devido a Asuka ter se formado, devido a experiência dos veteranos. Ela também vai amadurecendo como adolescente mesmo. Ela começa a entender aquela crítica que a Asuka fez contra ela, que encaixou perfeitamente. Ela retoma aqui com a Kohai dela, que é desagradável, que eu acho desagradável. E aí tem esse esquema da Natsuki, com a Kohai e tal. Mas eu tô meio multifacetado porque eu tô fazendo três coisas ao mesmo tempo. Perdão, pessoas. Eu não devia estar fazendo três coisas ao mesmo tempo, mas eu sou um Zé Ruela do caralho. E eu tô fazendo três coisas ao mesmo tempo. Agora vai, essa posta. Aí, tipo... E aquele esquema da nossa protagonista... A... A nossa protagonista, quem é mesmo? Kumiko. Tá, nossa. A Kumiko, ela amadurece bastante, tá? Ela vai se tornando um pouco mais adulta, mesmo sendo adolescente ainda. E o conflito que eles resolvem entre os eufonistas, né? Que trocam o eufone, é o central da história. E depois disso aqui, quando eles resolvem o conflito, é mais o treino mesmo, né? É... É mais a resolução. Depois da resolução, é o desfecho. E o desfecho é a banda ensaiando mais, tendo mais destaque e indo pra música final. Aí, o Kumiko com o Switch é muito interessante, obviamente. Eu gosto muito do que fazem aqui, em relação aos dois. Eu acho bastante agradável. Bastante interessante mesmo, só um momento aí. Agora foi. Ah... E eles ficam meio que com uma promessa de futuro, de perspectiva de relacionamento. E daí, eles tocam na banda. Aí, o fim aqui, quase inteiro, é quase eles fazendo a música e tal. Uma coisa que eu não gosto muito desse anime, é... Os takes de direção, onde eles pegam como se fosse uma memória. Um take de celular, de relembrança, onde você grava o amigo pra... Tipo um álbum de fotos, mas no caso, um álbum de vídeos. Que é um pouco... Quebra... Quebra ritmo, pra também dar algum embasamento pros personagens secundários dos outros instrumentos, que são praticamente invisíveis na obra, né? Ele usa muito isso, como quebra galho, pra trazer um coletivo. Porque eles precisam do coletivo, eles precisam da harmonia entre mais pessoas. Eu não vou mexer mais aqui, senão eu vou ficar distraindo. Aí, eles conseguem fazer esses esquemas de direção, mas ficam um pouco torto. Apesar desse esquema de direção ficar um pouco torto aqui e ali, e a música final é lindíssima. Assim, quando isso aqui começa, quando a banda começa a tocar esse negócio, ele vai embora. E dura minutos, assim. Dura uns 10 minutos pra mais. Dura tempo pra cacete. Vai tudo isso aqui. É lindo, cara. Essa apresentação é linda, tá? Essa música, eu tenho que é magnífico. A Falautista aqui, do Listo Aitori. Depois tem a outra que toca o Boé. Depois tem o Desfecho. E eles ganham o ouro na melhor interpretação de música livre, se eu não me engano. Mas perdem no geral. Eles não vão pra representar nas nacionais a região macro-estadual, né? Onde eles são, tipo, sudeste. Que nem se fosse o sudeste do Brasil, né? Eles não vão representar na nacional a região onde eles moram ali, né? Quem vai é uma outra banda. Mas eles conseguem ganhar ouro com a melhor apresentação da música livre, que era essa música aqui que eles tocaram, que foi sensacional, cara. Mas tirando isso aqui, esse filme é um pouco mais abaixo do que o 2. É abaixo também do que o 1 em geral. Ele... Eu não gostei tanto. Eu acho a primeira e a segunda temporada bem mais interessantes. Mas os novatos aqui, que essa aqui eu não lembro que instrumento toca. Mas essa aqui é a do Tuba mesmo. Tuba também. Essa aqui que aposentou. Essa aqui não tocou também. Elas não tocaram porque elas são... Essas duas são iniciantes do primeiro ano, né? Ela não é boa o suficiente. Essa aqui ficou doente. Essa aqui também é primeiro ano e acabou não indo. Ou tocou ou alguma coisa assim. Eu não lembro se ela participou. Acho que ela ficou de suporte. Mas de todo modo. Aí tem o Desfecho. Não tem o mesmo peso que a Asuka. Sendo a presidente ou vice-presidente. Então não... O arco central de gerência acaba sendo apagado. Vai ficar na terceira temporada com mais destaque agora. Por causa que quem vai ser a presidente do clube vai ser a Kumiko. Aí a vice-presidente vai ser a Reina. E o vice-vice-presidente, que também é vice-presidente, é o Switch. Então vai os três como líderes da banda. Como terceiranistas. E eu tô vendo agora a terceira temporada que tá sensacional. Tá muito bom mesmo. Tá bem interessante. E... Tá muito mais interessante do que esse filme aqui foi em geral. Assim, eu acho que tá muito mais encorpado. Eu acho que esse filme aqui devia não ter sido um filme. Devia ter sido uma temporada mesmo, tá ligado? Nem que fosse uma temporada mais curta. Seis episódios, oito episódios. Mas como o filme, cara... Ele deixou bastante ponta solta. Que eu disse que resolveu de maneira mais ou menos arbitrária. Depois da Andy aqui mostra a Kumiko ganhando a tarefa de ser presidente. Nesse tipo de take aqui. Ela sendo agraciada pela outra que também toca o fone, né? Com a amiga dela, com o raio dela. E é esse tipo de cena que eles fazem de celular que eu tava falando, né? Eles meio que fazem esses takezinhos curtos aqui. E ela aqui sendo a vice-presidente agora. Vice-presidente, não. A presidente agora do clube no terceiro ano do colegial. Então esse filme do... Chicale no Finale. Literalmente Chicale no Finale. Eu fiquei um tanto quanto assim, cara. Eu não achei tão bom, cara. Quanto os dois primeiros. É o mais fraco dentre os três momentos, né? Tanto em filme quanto no sentido de adaptação de arco dramático. Quanto em música, é sensacional. Por causa da música final, é linda demais aquela música. Nossa, aquela música é boa demais, cara. A música do Listo... Você sabe, né? Do passarinho lá. Listo, a... Torio, uma coisa assim. Torio é passarinho. Listo, a... 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 Azul. E alguma coisa assim. Aquele filme. Aquela música daquele filme. Essa música é boa demais. Só que ela não salva o filme. Tá? Ela não salva o filme como um todo. Mas ela é sensacional, aquela música. Ah, de todo modo. É... Esse aqui foi o terceiro filme de Rebicelfônio caoticamente. Quanto eu fazia três coisas ao mesmo tempo. Por sorte, o carteiro não bateu em casa. Eu acho que ele não entregou aqui. Deixa eu ver. Ele parece que o filho da mãe pode entregar a encomenda e não... Nem bateu na porta. Mas eu acho que não. Não, acho que não. Não, 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 não. Beleza. De todo modo. Desculpa aí pela bagunça. Desculpa aí por fazer duas coisas ao mesmo tempo. Desculpa aí por encrencar com o nome de personagem. Desculpa aí por toda essa bagunça grotesca que foi esse review. Esse review foi bem porva. Desculpa por esquecer do anime e misturar com a terceira temporada. Eu quase fiz mistureba ali, fazer groselha. E eu ia falar coisa da terceira temporada que eu vi ontem. Não tem nada a ver com o filme. É... Eu vi o episódio, né? Então tá mais fresco. Eu vi o filme antes desse episódio. Então tá mais fresco o episódio que eu vi do que o filme em si. Tá aí, acabei bagunçando um pouco. E aqui é a menina da terceira temporada já. Essa de uniforme diferentão aqui. E ela é interessante também, tá? Ela tem umas pegadas... Ela também é desagradável. Ela é uma pessoa desagradável também. E... Bem, é isso, tá? Então o anime é mais pelas que tocam eufônio de novo. Acaba ficando muito de quem toca eufônio o anime, tá? A Asuka tocava eufônio. A nossa protagonista, que é a Kumiko, toca eufônio. E aquela que vai junto dela também, que é a Natsuki lá. E a própria agora, que eu não sei o nome. Que é a menininha que eu acho meio desagradável. Também toca eufônio. Então... Os arcos dramáticos acabam ficando em volta do instrumento eufônio. Faz sentido, tá? Tem um arco aqui, um arco ali e tals. Mas fica realmente bastante em torno do eufônio. Por causa do título do anime. Por causa da Kumiko também ser protagonista, né? O que é interessante. É meio que o ponto de fuga pro anime, né? O ponto de fuga que narra a história da coletividade, né? Da banda em si, né? E da arena que toca trompete. Mas o conflito da arena e da trompete só na primeira temporada. Depois não tem mais conflito nenhum. A pacifica tudo. Ela é melhor trompetista e já era. Né? E... A Hazuki. E a que toca tuba. Eu espero que ela tenha algum conflito pra finalizar o arco dela, tá? Porque ela ficou muito abandonada. Nos filmes, né? No anime não. No anime não. Mas nos filmes ela fica meio abandonada, né? E... A Safira, ela teve destaque com o Mamoru. Mas a Hazuki ficou muito pra escanteio. Como agora aposentou os tubistas veteranos e ela é a mais veterana do grupo, junto com a outra mais alta lá, que eu não sei o nome. Esqueci o nome. Que é importante também. Então a Hazuki agora tem que ter algum destaque. Porque eu fiquei com muita dó. Ela sempre virou muito mascote do grupo, né? Ela é protagonista, mas ela é mais mascote e mais pra escanteio. Mas eu acho ela muito carismática. E eu gosto dela. A Safira e a Hazuki, ela ficou mais pra... Pra... Pro lado, né? Mas a Hazuki vai se formar agora, na terceira temporada. A Yuko também. E daí elas vão ter que assumir mais protagonismo. E eu tô querendo ver a história delas com protagonismo. E ó que sacanagem. A Hazuki é tão importante, mas tão importante que ela aparece dois minutos no anime e ela tá aqui. No chart. A Hazuki é foda, cara. Mas ela realmente, quando aparece, ela mata a pau. Ela mata a pau de verdade. Ela vem ali e vê eles apresentarem e tal. Ela interage com os novatos, interage com os veteranos ali. Com os segundanistas, no caso, né? E a Asuka chega, chega assim, chega chegando, tá ligado? Ela é muito foda. Já o Taki-sensei, ele quase não tem protagonismo nenhum. Só uma coisa que eu esqueci de falar dos outros dois vídeos que eu fiz antes, esqueci de falar. O Taki-sensei, ele não usa baqueta. Ele só usa as mãos. É sensacional. Ele é um... Um... Não é nada. Maestro. Ele é um maestro que usa as mãos apenas e não usa baqueta. Que é um detalhe que eu queria falar na primeira vez, esqueci. Queria falar na segunda, esqueci. E agora na terceira eu falei, porque eu lembrei. Não é isso, cara. Isso foi um caos esse review aqui. Desculpa aí, pessoas. Mas recomendo, tá? Porque tem que ver. Se você viu a primeira temporada, segunda, você tem que ver isso aqui. Eu também não tinha visto, tá ligado? Eu pulei direto pra terceira temporada. Agora é que eu fui ver. Então, tinha um buraco assim. E agora conectou quem é do segundo ano que eu não conhecia. Porque agora eu conheço, né? Quem é do segundo ano? Quem é do primeiro ano que foi pro segundo, terceira temporada. Agora eu conheço. Aí na terceira temporada tem as que são do terceiro, as que são do segundo, que apareceu nesse filme especificamente. E as que são do primeiro, que acabaram de entrar e só pertencem à terceira e última temporada. Porque elas entraram agora. Que são as Corrais, Corrais mesmo, né? As novatinhas. E é isso, tá? Desculpa a bagunça. Desculpa o meu caos aqui. Desculpa fazer três coisas ao mesmo tempo. É, realmente. Espero que tenha sido funcional. No mínimo, esse review torto aqui. E esse filme também é meio torto. Mas, de todo modo, é um filme interessante. Tá? Porque ele precisa ser visto, né? Já que a franquia Euphonium é a franquia Euphonium. E você precisa ver ele de um modo ou de outro. E ele é mais fraco que os outros em geral. Mas é válido por causa que... Depois da terceira temporada. Ou o próximo OVA, que eu não sei que vai tá... Vai tá adaptando. Que tem mais um OVA ainda, que é de uma hora que eu não sei o que adapta. É o próximo, tá? Que é o Ensemble Contest Hand. E eu vou descobrir ao ver. Então, semana que vem tem esse review do Ensemble Contest Hand. Tá? Então, eu acabo aqui. Desculpa, meu. Desculpa o caos aí. E falou aí, galera. Até mais.